Oi gente, no passo a passo de hoje eu vou fazer com vocês um kit, tá? Vou fazer o kit da Chiara, olha que lindeza essa Chiara aqui e da pulseira, tá? Gente, super econômica, fácil de fazer e vocês vão gastar pouco, tá? Esse passante que a gente chama, ele é de madeira, tá? Alguns chamam de MDF, mas pra mim é madeirinha mesmo, ele é de madeirinha. Esses materiais todos do vídeo vocês irão encontrar na Feltro Essia, tá? Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sachelangea Laços, eu ensino você a produzir laços e acessórios para crianças e adultos, então se inscreve aqui no canal, nesse botão vermelho aí, clica no sininho para você ser avisado todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, ok? Ó, eu vou usar aqui, essas contas, gente, pode ser a conta que você tiver, a missanga que você tiver, tá? Aqui eu estou trabalhando com contas número 8, 8 milímetros, eu escolhi trabalhar com Candy Color, tá? Então pode ser essa aqui, ele é meio cintilante, vocês estão vendo aí, não sei se dá para ver bem no vídeo, ela é cintilante, mas vocês podem trabalhar com essas aqui, Candy Color, pode ser colorido, pode ser liso, pode ser a pedrinha que você quiser. E eu vou usar um kit desse aqui, ó, como eu falei, vocês encontram na Feltricílio, custa R$2,50, ó, e vem 5 passantes de madeirinha. Com um pacotinho desse aqui, eu fiz, ó, a chiara e a pulseirinha, tá? Com apenas R$2,50 eu usei a madeirinha para fazer o kit. pacote, eu não lembro agora o valor das contas número 8, tá, gente? Porque, ai, eu estou toda hora comprando, então realmente eu não lembro o valor, mas gasta muito pouco, também não é caro e dá para fazer muito. Então, o pacote das contas, né, um pacote desse aqui, por exemplo, que também é da Feltricílio, que ele está sem preço, ó, com as pedrinhas, com os passantes, vocês vão fazer dois ou três kits de chiara com a pulseira. Então, assim, é bem econômico mesmo, tá? Além disso, nós vamos precisar de cola instantânea, eu uso a da M&M Bond. Eu optei em trabalhar com bolinha dourada, mas se você não tiver para colocar aqui, ó, como entremeio, não tem problema, vocês podem usar uma pedrinha menor, colorida mesmo, ou uma pérola menor, o que vocês quiserem. Vou usar, peraí, deixa eu achar aqui, ó, sabia que eu ia fazer isso, duas pérolas e gotas, que é para colocar aqui na pontinha da chiara, e também fios de silicone ou fio stretch para fazer a pulseira, e o restinho dos materiais eu vou passando aqui para vocês, porque é bem pouquinho e dá para ganhar um dinheiro legal, tá? A chiara que nós vamos trabalhar é essa chiara que a gente chama de chiara de tubo strass, é essa chiara de ferrinho, bem fininha, tá? Não é aquela quadradinha, não, ó, ela é como se fosse um fio mesmo, tá? Vamos lá. O lugar onde vocês vão adquirir a feltricia, né, e a M&M Bond, para adquirir também a cola instantânea, estão aí no primeiro comentário desse vídeo. Primeiro comentário, vocês vão dar uma olhadinha aí, vocês vão encontrar, tá? Vou colocar em uma das pontas aqui, um pouco de cola, vou pegar aqui uma pérola gota, eu enchi aqui a tampinha, já enchi, eu sou uma tragédia, toda hora vai cair. Ó, já vou colocar aqui na ponta uma pérola gota, eu vou dar aqui um minutinho para ela secar, enquanto isso eu vou abrir aqui o meu pacotinho, tá? Como o meu amarelinho aqui, ó, está acabando, eu tenho bem pouquinho, eu vou usar as outras cores, não vou usar o amarelo na composição de cores desse aqui. Essa miçanga, ela vem com cinco cores, tá? Esse pacote. Eu aqui vou usar somente quatro, para não precisar usar a amarela, que a amarela eu vou deixar para fazer o kit rosa depois, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou trabalhar com conta oito, então, se você for trabalhar com conta número oito, vocês já vão saber mais ou menos aí a quantidade de pedrinhas que vocês vão usar. Eu vou usar dez pedrinhas de início aqui, tá? Então, ó, dez eu vou pular a amarela, não vou usar aqui. Então, aqui, lilás, a verde. Eu gosto de colocar numa ordem, e eu vou repetindo essa ordem, tá, gente? Eu uso como se fosse um padrão de cor. Para não ficar, ó, eu comecei aqui, azul, lilás, verde e rosa. Então, agora eu vou repetir, já que eu vou trabalhar só com quatro cores. Azul, lilás, verde, rosa, azul e lilás. Azul e lilás. Pronto. Coloquei aqui dez. Tomem cuidado aqui, gente, porque, embora a M&M Bond, ela seja maravilhosa, ela cola mega rápido, porém, a secagem total é de quarenta, é de quarenta e oito, ó, é de vinte e quatro horas, um dia, tá? Então, assim, tá preso, mas não está totalmente seco. Então, a gente tem que ter cuidado, tá bem? Agora, depois das dez bolinhas, eu já vou começar a colocar aqui, ó, a minha, o meu, ó, o meu passante de madeirinha, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o que eu tenho repetido aqui? Nesse não veio nada, né? Vou colocar, para manter a ordem aqui, um moranguinho, vou colocar um coração, vou colocar esse ursinho aqui, e eu vou deixar aqui, ó, o coração e a borboleta para fazer a pulseira com vocês. Esse aqui não veio do ursinho lilás, ó, ele veio duas borboletas no saquinho, então, eu usei uma borboleta para pulseira, uma borboleta para a Chiara. O que vem repetido, vocês podem colocar para fazer a pulseirinha, tá? Vamos lá. Vou usar aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar para cá, para não atrapalhar tanto a imagem para vocês, ó. Uma bolinha dourada, essa bolinha é número quatro, tá? Então, se vocês forem usar pérola ou alguma outra conta, que seja menor do que a oito, só para poder dar um efeito, tá? Eu coloco uma bolinha dourada, vou colocar aqui agora o moranguinho, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, ó. Gente, já vá me dizendo aí nos comentários, de onde que você é, de que lugar do Brasil você fala, se você não for do Rio, né, do Brasil, me diga aí de onde você é. Aqui, gente, todas as vezes que eu for colocar uma conta dessa madeira, eu vou colocar um pouco de cola instantânea aqui. Por quê? Porque, se não depois, se eu não deixar na posição, na cabeça da criança, essa madeirinha, ela fica rodando, tá? Porque o buraquinho dela, ele é um pouquinho, é maiorzinho que essa Chiara. E aí, aqui não tem problema a bolinha rodar, afinal de contas, é uma bolinha, né, ela vai rodar e não vai ficar feio. Mas, aqui, se a gente não prender, ela vai ficar rodando. Então, as vezes fica pra cima, as vezes o desenho fica virado pra baixo. Eu acho feio na hora da gente vender. Então, eu gosto de trabalhar com ele dessa forma. Eu passo a cola no lugar onde eu vou botar a madeirinha, tá? Ó. Peraí. Ô, gente. Tem umas bolinhas, que elas vêm com um buraquinho bem menorzinho. Então, é difícil da gente encaixar aqui, tá? E eu vou intercalar uma bolinha dourada, um passante, ó. Como aqui eu vou colocar outro passante, eu vou também colocar a colinha instantânea aqui, ó. E aí, aqui já vai segurar, tá? E aí, eu tento não tirar do lugar, né, gente? Mais uma bolinha dourada, e vou encaixar aqui o ursinho. Coloco a cola. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola também aqui na cabeça do ursinho. Bem aqui. Só uma gostinha. Pra poder entrar aqui, porque ele é maiorzinho pra segurar bem, tá? E vou finalizar aqui, ó. A bolinha dourada. Então, vou começar com uma bolinha pequena. Seja ela dourada ou não, seja a pérola, seja o que você for usar, ó. Eu uso uma, duas, três, quatro pra cada teada, tá? Eu começo com a douradinha e termino aqui com a douradinha. Agora, gente, eu vou só preencher até chegar aqui no final com as cores aqui. Eu terminei no lilás. Então, lilás, ó. Verde e rosa, né? Então, aqui eu vou continuar a sequência, tá? Verde e rosa. Eu vou fazer isso até chegar aqui embaixo no final. Na hora que eu chegar aqui embaixo, eu vou voltar e aí eu vou finalizar com vocês aqui a Chiara. E vamos começar, então, a pulseirinha, tá bom? Vou montar os dois com vocês. Até já. Ó, eu vim até aqui no final, terminei aqui no azul. Então, como o azul vai ser minha última bolinha, eu vou passar aqui também um pouco de cola instantânea pra eu não perder essa posição, tá? Pra bolinha não correr e eu não correr o risco da minha Chiara ficar frouxa, ficar larga, ó. Coloquei a última. Novamente, mesmo que eu já tenha acabado de colocar, Tá? Como eu passei com uma bolinha, eu passo novamente a cola e finalizo aqui, ó. Com a pérola gota, tá? E aqui eu vou apertando, ó. Vou chegando pra cá pra ver se não tem nada frouxo. Finalizo. Aqui no furinho da pérola gota, eu também costumo jogar, ó, um pinguinho de cola ali no buraquinho, tá? Mesmo que corra pra fora da pérola aqui um pouquinho, não tem problema. Eu sempre tenho aqui do meu lado um cotonete pra eu tirar esse excesso. Tá? E eu vou deixar ela aqui no meu cantinho secando, tá? Pra ela secar, eu dou uma apertadinha aqui na pérola. Deixa ela secando aqui um pouquinho e vamos lá fazer a pulseira. A pulseira é jogo rapidinho também, tá? Eu uso, eu não uso silicone, tá, gente? Eu uso esse fio stress. Ele não é muito fácil de encontrar. É... Eu compro no Mercado Livre, no Shopping também tem, e na Use Aplique também tem, tá? Todos os meus fornecedores, os meus fornecedores, gente, vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Porém, no primeiro comentário, eu vou deixar aí o contato da Feutricia e da M.M. Bond, tá? Ó. Ele é um fio mais branquinho, ele não é incolor, tá? Eu vou começar aqui pela borboleta. Então, eu começo, ó. Com a bolinha dourada. A borboleta. É assim. Mais uma bolinha dourada. Estão conseguindo ver? Tá aqui, ó. Bolinha dourada, a borboleta. Desculpa se tava fora do foco, tá, gente? Porque aqui a mesa... Às vezes, eu não sei onde tá pegando bem a posição. E o coração. Mesma coisa ali da Chiara. Comecei com a bolinha dourada, vou terminar com a bolinha dourada ou com a pedrinha que vocês estiverem usando aí, tá? E agora, eu vou manter a mesma sequência que eu fiz ali da Chiara até completar 16 centímetros total. desde aqui dessa bolinha dourada até o final das conchinhas, tá? 16 centímetros é um tamanho que dá de criança até adulto. O meu pulso, por exemplo, que não tem tanta variação, tá, gente? A variação é pouca. E como o fio, ele estica bem, vocês não precisam fazer vários tamanhos. Esse tamanho de 16 centímetros, que eu faço, né, por padrão já há muitos anos, ele cabe em crianças a partir de 2, 3 anos, tá? Claro que não vai ficar justo no pulso, vai ficar um pouquinho já nada mais frouxinho, mas é o ideal pra não apertar o pulso da criança. E aí, depois, conforme a idade da criança, né, avançar, vai ficando mais ajustada a pulseirinha. Muitas mamães me perguntam assim, ah, e pra fazer pra crianças de 1 ano, 2 anos? É só vocês diminuírem aí, mais ou menos, 1, 2 centímetros. Eu não recomendo, tá? Vender pra essa idade. Essa idade, criança de 1 ano, é uma idade que as crianças estão descobrindo as coisas. Então, elas... O risco delas colocarem na boca, puxar com força, porque elas não têm noção, né, arrebentar e engolir uma bolinha, gente, é grande. Então, geralmente, eu vendo. Quando me perguntam pra qual idade é, eu sempre digo, a partir dos 2, 3 anos, e quando as mamães me perguntam se eu faço menor, eu não vendo, tá? Eu prefiro não vender. Eu não arrisco. Ah, mas a responsabilidade é dos pais. Sim, porém eu vendi, e eu pra manter minha consciência tranquila, eu prefiro simplesmente não trabalhar com pulseiras para essa faixa de idade, tá? Isso é uma opção de cada artesã, eu optei não trabalhar. Ó, 16 centímetros aqui, eu vou marcar. Então, ó, desde aqui da minha bolinha dourada, aqui eu tô com 13, ó, 13 centímetros. Então, aqui eu vou encaixar só mais um pouquinho. lilás. Deixa eu ver aqui se já deu. Eu começo pela bolinha dourada, vocês já vão entender por quê. 14, vai dar pra colocar aqui a verde, a rosa. por quê que eu não coloco primeiro as bolinhas, ou coloco um pouco de bolinha, aí coloco a borboletinha, por quê que eu mantenho a ordem começando aqui pela borboletinha, tá? Pela bolinha dourada, a madeira, e depois as contas. Simplesmente pra eu poder conseguir manter meu padrão de cor, tá? Como eu, ó, 15 e meio, tá ótimo. Tá? Não preciso colocar mais uma aqui, não. Tá excelente esse tamanho. É, pra eu poder manter meu padrão de cor sem me preocupar, tá, gente? Qual foi a cor que eu comecei, a cor que eu terminei, então eu simplesmente faço isso, tá? Eu prefiro começar com a bolinha dourada, a madeirinha, e depois eu completo com as contas. Ó, eu juntei as duas pontas aqui do fio stress, e eu vou dar um nó aqui no meu dedo, ó. Nó, normal. Tô segurando firme esse nó, não vou fechar. Eu pego uma agulha grossa, ou alguma coisa que eu tenha aí que eu possa puxar aqui. Deixa eu pegar essa outra agulha aqui que ela é maior. Encaixo a minha agulha aqui no buraquinho, ó, e vou puxar o nó pra baixo e a ponta pra cima, ó. Tá? Soltei. Vou fazer isso de novo. De novo. Pego, ó, tô com os meus dois fios junto aqui, as duas pontas, eu vou dar um nó, ó, um nozinho aqui. Pronto. Seguro firme aqui pra eu não fechar esse nó, encaixo aqui dentro do buraquinho, ó, a minha agulha e vou puxar. Trago o fio pra cima, as pontas pra cima e o nó pra baixo, aqui, ó. Eu faço três vezes, tá? Esse mesmo processo, ó. Pronto. Eu vou agora cortar aqui, deixando uma sobra, eu não corto, rencha o nó. Eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo, ó, mas o nozinho ele tá aqui no meu dedo, eu vou cortar com uma sobra aí de uns dois, meio centímetro, um pouco menos, três milímetros, não sei, tem uma pontinha aqui, ó. Ui, gente, peraí, desculpa, esbarrei, ó, uma pontinha aqui. Eu vou puxar e esconder dentro da bolinha aqui, ó. Acabou, tá? Já tá pronta aqui a nossa pulseirinha. Não precisa passar cola nesse acabamento, nesse nó, nada disso, é um nó cego, ele não vai desfazer, por isso que tem que dar dois, três nós, pode dar até mais, pra não correr o risco de uma criança bruta. Temos crianças animadas, né, que gostam de arrebentar o negócio. Eu tenho algumas clientinhas assim, que elas gostam de puxar pra ver até onde vai a resistência da coisa, né, então, fica bem seguro e não corre o risco de arrebentar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aula foi feita com muito carinho pra você, então deixa aí o seu like pra eu saber que você assistiu, que você gostou, façam, é super econômico, gasta pouco, vocês podem vender por um preço muito bacana. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.